E a gente abre essa edição falando de prejuízo aos cofres públicos. Uma sindicância da Prefeitura de Arasatuba descobriu uma fraude nas viagens emergenciais feitas por ambulâncias da saúde no ano de 2016. Olha só, mais da metade dessas viagens agendadas não aconteceram. A sindicância foi aberta pela Prefeitura de Arasatuba em maio do ano passado. Nos relatórios analisados foram constatadas fraudes nas viagens emergenciais feitas em ambulâncias da saúde. Em outubro e novembro de 2016, das 80 viagens agendadas, 56 não foram feitas. Um servidor era responsável por receber adiantamento para depois ressarcir os motoristas com as despesas de área de abastecimento. Ao ouvir os motoristas checar os espelhos de pontos, não foi confirmada a realização das viagens, mas foi ressarcido. Essas 56 viagens que não ocorreram, geraram uma contraprestação da Prefeitura, geraram um prejuízo de cerca de 20 mil reais. Essas viaturas, elas contêm o dispositivo sem parar e o dispositivo de rastreamento. E muitas já numa análise preliminar demonstram que o sujeito prestou contas de que teria ido para São Paulo, como exemplo, e a viatura não saiu de Arasatuba. Então é o mesmo modo desoperante e provavelmente deve comprovar que houve prejuízo ao erário municipal. A fraude foi na gestão anterior e, segundo o executivo, entre os envolvidos estão funcionários comissionados da época e outros servidores que permanecem nos cargos. Eles estão sendo transferidos para outros setores. Além desta sindicância, a Prefeitura informou ainda que nos próximos meses outras investigações serão apresentadas ao Ministério Público, todas envolvendo o setor da saúde. Outras duas sindicâncias em andamento, uma que foi instaurada para apurar o pagamento de um serviço não realizado. Então uma viatura teve um dano no teto, foi pago em 2015 e esse conserto nunca foi realizado. E uma outra sindicância para apurar a troca do motor, trocar o motor de uma viatura diesel, o motor novo de uma viatura 2014 para um motor velho fundido. E nós tentamos falar com o antigo prefeito, sido sério, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.